Música Sabe quem veio buscar eu pra almoçar? Ó Bora almoçar? Música Carregadinha? Olha aí ó Sumi lá do Brasil Agora eu vou postar E o povo vai falar assim Eu vou ouvir a casa torna Vamos almoçar moçada? Bora Música Olha onde fica aqui moçada Eu nem acredito que ela venha me buscar Eu achei que você ia dirigindo Pra mim dar uma cochilada Não né? Não importa Não importa Senão o Thiago pega nós Viu? Vamos almoçar Eu vou ensinar a Fran pra almoçar Lá na tia que eu vou almoçar Que eu já mostrei aqui pra vocês Que é bem baratinho E a comida caseira bem gostosa Não tô com fome Eu não tomei café Não Se quiser lá tem bife Lá tem bife Tem bife Vender tudo aqui ó Tem um pagão até arroz Arroz lá da roça Eu ganhei da minha sogra Uma delícia esse arroz Eu vou lá e eu ganho arroz Eu ganho milho Ganho milho Cara Acho que ela falou Foi esse milho aqui ontem Tá no pacote E ela tá comendo Ela deu dois Eu comi um E tô aguardando um outro Com a janta Ai que saudade que eu tava Do sempre Olha eu Olha eu Bem faceira De da fã Mas é chique hein Nu Ó tudo em coro Ó vai escorregando Ó a polícia atrás Não Não fala não Olha lá ó Aonde Não Mas não é atrás de nós não Não fizemos nada errado Só vê a mão no carro Deixa eu dar com a mão Buzina pra ele Olha o tipo Dá confiado Ó Com Deus Deus acompanhe Dois mil anos depois Bom dia Boa tarde Boa noite Eu não sei que horas Você vai ver esse vídeo Mas que Deus abençoe A sua vida Assim como a minha E de todos os nossos Hoje eu parei aqui No meio do trajeto Indo por frente Como podem ver ó Todo mundo desce Devagarinho Sim Estamos No meio de uma serra E no meio dessa serra Famosa serra da esperança Subida aí Sentido Guaraguama Nós temos Isso aqui ó Que eu vou estar mostrando São pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença Que fazem uma grande diferença na nossa vida E que nos fazem ter gratidão muito mais a cada dia Que nós possamos ser gratos por esses pequenos detalhes Sempre 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 E Que é melhor que isso gente Uma visão dessa Junto A uma visão dessa Sabe o que é isso Isso quer dizer que eu sou muito abençoada Porque você terá um sonho Porque você terá um sonho Você conseguir realizar E você vivenciar isso a cada dia É gratidão O tempo todo Sempre Obrigada a Deus Obrigada a Deus Em meio A nossa viagem Nós temos Essa visão aqui Tem um milão Onde a gente pode ir Olha o pessoal Descendo aí E aqui tem um mirante Aqui Na subida O pessoal para Os caminhões Para fazer almoço Geralmente param aqui Nas sombras Embaixo das árvores Do lado das árvores E fazem almoço Olha isso aqui pessoal Escuta o barulho Daí cigarras Não pararam de falar Para não atrapalhar vocês Olha isso Agora olha lá embaixo Lá Vou mostrar para vocês Lá Tá vendo? Show em Show em Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto